Música Eu quero 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 Oi, a derrota manda um passinho, que os moleques são doitinho Oi, a derrota manda um passinho, que os moleques são doitinho Oi, a derrota manda um passinho, que os moleques são doitinho Mando pra si, menor! Mando pra si, menor! Mando pra si, menor! Mando pra si, menor! Oi, moleque, sou sinistro! Pode ter, não creme o tempo! Vague ninho e companhia, bota pra chupar, chupar! Pois moleque, sou sinistro, pode ser, não ganha o tempo Tag em mim e companhia, bota pra chupar chupendo Minha liga vai Minha liga vai I, I, I machimou, hein? Pode, 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 pode I, 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 I machimou, hein? Pode, 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 pode I, I, I machimou, pode, 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 pode Eu, eu quero 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 Oi, mulher, sou sinistro, pode ser, não ganha o tempo Tag em mim e companhia, bota pra chupar chupendo Pois moleque, sou sinistro, pode ser, não ganha o tempo Tag em mim e companhia, bota pra chupar chupendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh